A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos . 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 Także, moi drodzy, jesteśmy przed Pałacem Wielkich Mistrzów. Pałac za czasów graniców był budowany 12 lat, ale Włosi odbudowali go zaledwie dwa. Odbudowali go od 1936 do 1936. Gdy go odbudowywano, użyto kamieni ze wszystkich zamków, jakie znajdowały się na całej naszej wyspie. . . A CIDADE NO BRASIL 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 1,2 milíardes de caminhos. Aplausos O que é a banho? Banho, banho, banho? Banho, banho, banho? Ou não? A banho está em casa O que é? Tem um mar. Não sei, que é o dia, ou o dia. Não sei, não sei, que é o dia. É o dia. Obrigado.